Parabéns meus irmãos, beleza pura, é Leandro aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo para os irmãos, mais uma participação minha, na verdade foi um vídeo que eu entrei, uma live que eu entrei no canal do crítico da CCB, o Monjos da Faagra, eu deixo o link lá para quem quiser se entrar, eu entrei para responder algumas perguntas e expressar minha opinião sobre alguns assuntos, eu já fiz uma live onde eu fiz alguns comentários, agora eu vou postar o vídeo aqui, sem cortes, tá bom meus irmãos, os abençoe a todos, o link do canal do Monjos da Faagra, para quem não conhece, vai estar na descrição, ele é crítico do CCB, ele é crítico ferrenho, você não gosta que falem mal da congregação, ou que expõe certos assuntos sobre a congregação, então lá é um canal que você não vai gostar muito não, mas se você gosta de ouvir a opinião de outras pessoas, algumas críticas para ver realmente o que alguns falam, vou deixar o link, né? Saudações para o nosso irmão Zafá, como eu falei para ele no dia que eu participei da live lá, torno a dizer que fui muito bem tratado, embora eu pensei que ia, né? Eu tive uma impressão totalmente errada e fui bem tratado, né? Quando participei da live, beleza irmãos? Então tá aí, irmão, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vai vendo! Tem aqui o Leandro aqui, eu vou colocar ele aqui na live, entra aí Leandro, você é da CCB? Paz, Deus, boa noite a todos! Amém, boa noite! Paz, vamos ao CCB! Sim! E aí, o que você quer? Pode mandar, pode falar! Não, é que eu vi aqui o pessoal, os irmãos, né? Falando, né? Primeiro eu vou me apresentar, Leandro Siqueira, tenho canal no YouTube, sou CCB, sou instrutor na congregação, né? Falo da música, tento falar aí sobre louvar a Deus, né? Com a música, mas eu tenho visto, né? Que tem muitos irmãos que não entendem, não sabem ouvir a opinião do próximo, né? Não sabem ouvir a opinião do próximo, por mais contrário que seja, eles não sabem aceitar ou ouvir, pelo menos ouvir, que nem no meu canal às vezes eu fiz alguns vídeos falando alguma coisa e a corretada vem pra todo lado e geralmente vem dos irmãos, não vem de pessoas estranhas, né? Então, a pessoa vem aqui no canal do irmão que é crítico e eu tenho uma opinião, assim, que o crítico tem que ter o crítico. Eu sou da opinião que tem que ter crítica, sou da opinião que tem, que alguém tem que falar e, mas, que nem você falou aí, a pessoa não tem coragem de rebater ou não tem coragem de mostrar o rosto e só vem só pra falar besteira. Ele tá perdendo tempo e, em vez de tá contribuindo pra aquilo que ele acredita que ele vai tá contribuindo, ele só tá denegrindo ainda mais, além da própria, né? Apesar que não tá mostrando o rosto, mas aquilo que ele queria defender, ele só tá deixando pior a situação. Ó, o Leandro, gente, ele, ele é, como é que foi, ele, ele, ele está sendo sensato. É isso que falta nos irmãos da SCB, sensatez. Parece que não, mas eles entram aqui, irmão, tudo arrupiado, tudo arrupiado já pra atacar, porque eles não conseguem ouvir, não conseguem entender. Eles, eu não sei se eles têm medo de que a fé deles esteja sendo colocada em xeque. A fé deles, por que eu falo? Porque muitos colocam a fé na denominação. Se eu entender que a denominação, então, não é a graça, eles perdem o rumo, porque eles não conseguem se apoiar nas escrituras, em Cristo, em Deus, eles não conseguem se apoiar ali naquilo. Então, eles acabam perdendo aquele rumo, né? Mas, é interessante, né? Você é uma pessoa sensata que você tá só de parar pra ouvir, isso é um avanço muito grande. E eu não falo só pra você, pra todos nós. Eu faço isso que você fala, eu gosto de ouvir. Tanto que eu dou espaço e falo, vem falar comigo. Eu gosto de debate, porque o debate você tem que ouvir, estudar, rebater, falar, né? Mas você, ô Leandro, pelo visto parece que você, eu preciso agora entender um pouco a sua crença lá, né? Você acredita que a comunidade não é a graça de Deus, ela é a obra de Deus? Não, não, não acredito. O que nem eu vou falar, sendo sincero, né? Quando o senhor me chamou, né? Eu tinha o quê? Dezoito, dezessete pra dezoito anos. Então, eu acreditava em tudo isso que se fala, que a congregação era a graça, que era a obra de Deus, que é só na congregação que tem salvação, tal, tal. Só que, conforme, que nem diz o meu cooperador aqui da Meu Comum, a gente vai caminhando. Você tem que sair dos primeiros rodimentos, não pode ficar lá, né? E a gente vai estudando, não que eu estude, seja um teólogo, nada, né? Mas é um pouco que a gente vai adquirindo, você vai vendo. Não tem como a congregação ser a graça, sendo que a Bíblia já diz o que é a graça, já diz o que é a obra de Deus. E não tem como só uma instituição ser detentora da salvação, porque tem menos de cem anos agora, cento e dez anos, e como que eu, esse tempo que ficou, quer dizer, Jesus Cristo morreu só por um povo... Isso, ao longo do tempo, eu fui imaginando. E aquele povo lá na Síria, que, independente da... na Síria e outros países aí, na África, né? Pessoas que não negam o nome do Senhor Jesus, estão perdendo a vida, mas não estão negando. Quer dizer, aquelas pessoas lá não vão ter salvação? Eu comecei a pensar assim, né? E aí até que me esclareceu, né? Porque não é instituição. Se o Jesus Cristo morreu, eu vou morrer por uma igreja. Eu vou, né? Vou entregar a minha vida por todo aquele que crê no meu nome. Então é isso que eu cheguei à conclusão. Mas é difícil você tirar isso da cabeça da galera. Eu não vou nem te perguntar como que você se sente lá, porque eu também, eu sou um CCBano, e isso aqui, todos que estão aqui, vai ser pelo menos um ex-CCBano. Eu sei como é que é. É difícil, né? Você tá lá dentro, ouvindo essas pregações que você sabe que não é correta, que não tá certo. Você tá ali dentro, você tá ouvindo o camarada falar, essa graça, obra de Deus, né? Como que você lida com isso, Theo? Parece que você entende um pouco sobre a palavra de Deus, Cristo, mas você frequenta uma igreja que ela muda totalmente o sentido de algumas palavras-chave. Chave que eu falo que é pra entender o Evangelho. E isso é onde coloca ela numa seita. Seita, Theo. Eu vou até explicar aqui pra todos que estão ouvindo. Seita, gente, não é erro. Erro é uma coisa. Aquilo é um erro. Seita, heresia. Seita é aquela que acredita em heresias. O que é heresia? Quando você muda o conceito de palavras-chave. Eu vou te dar exemplo. Ou você acrescenta coisa à salvação. Ou seja, você mexe em conceitos básicos do Evangelho. Eu vou te dar exemplo a Igreja Adventista. Por que ela é chamada de seita? Por alguns aspectos. Ou seja, não é só Bíblia. Você tem que crer na Bíblia e nos escritos da L.Y. Então, eles acrescentam algo a mais. Entendeu? Igrejas boas que têm erro, todas elas podem ter diferenças doutrinárias. Mas os pilares centrais, todas elas crêem de igual modo. Ou seja, eu vou te dar exemplo. Assembleia de Deus, Batista ou Presbiteriano, todos eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Todos. Eles acreditam que Jesus é o único e suficiente Salvador. Então, tem esses pontos. outros chaves que não podem ser alterados. Como é que você lida com isso? Você está aí dentro. O que é que te segura aí na CCB? Se você sabe que tem coisas erradas e você não consegue mudar, vai chegar uma hora que você tem que tomar uma decisão. O que é que te segura na CCB? Não, eu estava conversando ontem com o irmão pelo WhatsApp. Aí, eu falei assim, muitas das coisas que a gente vê lá no Braz, eu não vejo na periferia. Eu moro aqui na região metropolitana de Curitiba, Piracuara, Piracuara-Paraná. E eu não vejo a mesma coisa que eles falam lá. Muitas das coisas. Eu falo aqui tudo, mas a gente não vê. Eu até estava falando com esse irmão, que é como a gente, eu moro, sou brasileiro, moro no Brasil. Tem uma, vou falar assim, uma governante, que eu, de cuido duvidoso, vou falar assim para não falar português claro, né? De cuido duvidoso, a qual já foi condenado, coisa e tal. E ele está lá. Mas, falar que todo brasileiro concorda com ele, ou que todo brasileiro é parecido com ele, né? Para quem é de fora, é meio complicado. Agora, para quem está de dentro, você que já foi da congregação, é muito mais fácil você apontar os erros, né? E que nem os irmãos que vêm aqui, e nos outros canais, no canal do Dom Fernando, lá do Caminho de Damasco, Daniel Ferro, eu acompanho todos esses irmãos. Acabou que vai lá, pessoa que, quando é de fora, e falar que nem o pessoal do CACP, né? Eles não têm a mesma visão de quem já foi de dentro. Então, eu paro para ouvir, né? Mas, que nem se falou da parte da Bíblia, né? Que nem lá no linário nosso, lá, na contracapa, lá, nos pontos de doutrina, lá, tem que, a Bíblia agora, está escrito lá, contém a palavra, né, irmão? E o que você fala disso aí? De cuido, vamos dizer assim, do ponto material, a Bíblia, só como matéria mesmo, ela contém. Mas, do ponto espiritual, para aquele que é cristão, aquele que acredita em Deus, ela é, né? Mas agora, tipo, o que que eu vou fazer com os erros? Como vou fazer? Eu saio lá, composa? É a mesma coisa que eu... Oi? Você está fazendo uma pergunta para mim? Eu não entendi o que você quis falar. Eu não entendi. Você está falando, você está afirmando, né? Isso, isso, isso. Estou falando que, no meu ponto de vista, é assim, a Bíblia, no ponto, no aspecto material, ela contém, pois ela é um livro. É assim, Leandro, Leandro, é que as pessoas, e geralmente a CB, eles não entenderam, e isso é o que é mais triste que até os anciãos, eles não entenderam o conceito da palavra, do que é a palavra de Deus. Conceito da palavra de Deus, isso aqui, quando a gente fala que isso aqui é a palavra de Deus, a gente está querendo dizer que aqui é a mensagem de Deus. A mensagem, ou seja, é um, é um, é uma obra, obra do Espírito Santo, é um trabalho que Deus deu o aval dele, dizendo, pode colocar aqui a minha palavra, que eu testifico que tudo que está aí é verdadeiro. Quando se fala que a palavra de Deus, significa que o conteúdo é verdadeiro, não que foi Deus que mandou as pessoas fazerem as coisas que elas fizeram, não que Deus tenha mandado falar. Então, quando você vê o CC Ben, que os próprios ancião, para defender que a Bíblia contém a palavra de Deus, ele usa argumento de que aqui personagens falaram coisas que não eram agradáveis a Deus, quando ele usa isso, é porque ele não entendeu nem o conceito do que é a palavra de Deus. Ele não entendeu o conceito. O conceito é as pessoas que registraram o que estava aqui, todos os livros, nós vemos que todos eles estavam sobre a inspiração do Espírito Santo. Então, a ideia deles cai por terra. Primeiro, pelo conceito. Eles não entenderam o conceito ainda do que significa a palavra de Deus. Segundo lugar, o argumento deles vai por terra. Quando eles falam, não, a pessoa falou coisa má, então não pode ser Deus. Como é que fica o livro de Gênesis, que foi totalmente ditado por Deus? Deus falou, Moisés foi escrevendo, porque Moisés não estava lá quando tudo foi criado, ele não viu Adão, ele não viu ela, ou seja, ele estava escrevendo naqueles 40 dias lá no monte, não foi só a tábua que ele escreveu, ele escreveu o Gênesis. Ele foi, Deus estava conversando com ele, ele foi escrever o Gênesis. Ali foi um trabalho duro que ele fez lá. Então, eles não entendem o conceito, porque o próprio Deus, Deus é quem dá os registros para Moisés escrever, dos adultérios que tem lá, homicídio, maldade, um punhado de coisa ruim, errada. Foi Deus quem falou, então eles não entendem sequer o conceito. E aí, a palavra de Deus encaixa em conceito do que você quer usar ela. Mensagem significa palavra de Deus. Quando se fala da mensagem. Quando se fala da real palavra de Deus, a verdadeira, Jesus, o verbo, a palavra. Então são conceitos, ou seja, quando se fala da palavra viva, quando é palavra viva, é Jesus. Jesus, o próprio Deus. Quando se fala da mensagem que nós temos, aí é escritura. Porque o próprio Senhor Jesus chama a escritura de palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 13, se não me falo a memória, é do versículo 9 ao 13, ele fala, vós invalidais a palavra de Deus com os vossos costumes, quando ele repreende os anciãos. Então, eles não entendem o conceito de palavra de Deus. Eles fizeram uma alteração no ponto de doutrina, tendo em base um conceito equivocado. Entendeu? Agora, quando a gente fala, Leandro, quando eu faço críticas aqui, críticas aqui, é óbvio, não existe crítica que aborda tudo, todo mundo. Não existe, não dá nem pra dizer essa crítica. Ou seja, a crítica genética. A minha crítica é ao sistema, à massa, ao sistema. Tem alguém fora da linha, provavelmente essa pessoa tá em desobediência, vou falar, o pregador. Se o pregador tá pregando lá, que a graça não é Cristo, quer dizer, que a graça não é a CCB, que a obra de Deus não é a CCB, e que a palavra de Deus é a Bíblia, esse pregador tá em desconformidade com os anciões. Entendeu? Exatamente. É ele que tá errado. Então, as minhas críticas, eu deixo pra todo mundo que tá ouvindo aqui, ó. As minhas críticas, seja inteligente, eu faço ao sistema, à massa, Jesus Cristo, ele não criticou todos os fariseus. Foi todos. Ele criticou quem? Ele coloca um adjetivo lá depois. Hipócrita. Ele não falou todos os fariseus. Ele falou com a voz fariseus e hipócrita. Aí, é uma questão pessoal minha, se eu tiver ouvindo isso, se eu me encaixo ou não. Eu me encaixo. É eu que sei. É eu que sei, tá? Então, as minhas críticas são feitas à massa, ao tipo de ensino da CCB. Por isso que eu pego os anciãos que estão pregando, os tópicos de ensinamento, os ensinos deles, né? Agora, você falou que na sua região, ô Leandro, é diferente. Porque aí, talvez não falam a mesma coisa que falam em outros lugares, eu não sei. Mas aí, eles não falam que a palavra de Deus é a pregação do homem? Vou buscar a palavra de Deus. Eles não falam isso aí? Não, aqui na nossa região aqui, eu não vi nenhum pregador falando assim, ou afirmando e nem concordando com aquele tópico, daquele ponto de doutrina lá. Todos sabem que tá lá, mas eu nunca vi ninguém concordando, sabe? Só que aquele detalhe que você falou, ele tem a opinião dele, que às vezes é contrária ao que vem do Braz, só que ele não externa, ele não fala pra ninguém, mas a gente vê que muitos não aceitam que a Bíblia contenha a palavra de Deus, mas tem aquela confecção que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas isso não é a mesma coisa que você tá sentado numa mesa grande. Você sabe que tem veneno no prato dos outros. E você sabe, a pessoa tá comendo, tem um monte de bolinha lá, tem um monte de bolinha, cada uma é um sabor. Só você sabe que a bolinha roxa que tá no prato de todo mundo, ela é veneno. Ela não vai te matar agora, por isso que ninguém sabe que ela mata, mas ela vai levar a óbito em determinado tempo da vida. Você não acha errado, a pessoa sabe que tá, e ela ficar em silêncio, porque a Bíblia chama, fala que a omissão é pecado. Ficar em silêncio não tá errado? Tá. Eu acho que, né, é que, né, alguns vídeos que eu já assisti o seu, dos outros irmãos que eu já falei aí, né, a questão é, o que nem se chama, os bonecos, eles não tem aquela, aquela coragem de falar, né, com medo da ó, da tesourinha, vir e passar, né. Mas, é, não tô falando que aqui é perfeito, ou puxando, né, de ninguém aqui, mas tô falando aquilo que eu já vi, e do que eu tô vendo hoje na internet. Eu, que nem o, o, o irmão lá que, que falou que a coleta faz parte da salvação. Eu nunca ouvi aquilo na minha vida, irmão. Eu nunca ouvi aquilo lá. Quando eu ouvi, eu falei, não, eu tô doido, só pode, né. Aí, e tipo assim, aqui na região, é, até, eu moro em Piracuara, daí tem Pinhais, que é também a região metropolitana de Curitiba. É, o Mão Fernando já conheceu, ele morou em Pinhais, aqui, o Mão Fernando lá do Caminho de Tamás, que não conhece mais óculos ali. Só que eu não vi os irmãos falar, né, alguma coisa assim que, é, coleta, faz parte da salvação, que Jesus Cristo não entrou no céu, esse tipo de coisa eu não ouvi ainda não, né. Mas, que nem você falou, esse, esse, essa parte. Tem negócio errado, ele deveria se manifestar, mas e o medo da, da tesoura? Exatamente, mas é, é, é óbvio que você não vai ouvir essas, essas maluquices. Por quê? Porque a CCB, quanto a, a relação com Bíblia, o povo é livre lá pra pregar o que quiser. A loucura que quiser. Não pode sair dos ensinamentos da CCB. Os ensinamentos é que prevalece. Então, eles vão pregar as coisas conforme a conveniência. Ou seja, por que que o Hélio Bianco pregou aquilo? Porque era um trabalho dele ter que ir lá e falar da coleta. E eu preciso colocar na cabeça das pessoas que elas têm que dar. Então, eu preciso criar um, algum tipo de, como é que fala? Algum tipo de narrativa que coloque preocupação neles. Eles têm que me dar dinheiro. Então, dependendo do ofício de cada um, sai as maluquices. Então, em outros lugares sai. Também, mas sai de outro tipo, de outro meio. O problema na CCB é essa, eles não têm linha teológica nenhuma. Ou seja, não tem um estudo da Bíblia definidamente dizendo, olha, a CCB, ela é isso, ela segue isso. Quando ela tem essa linha, já consegue controlar mais os pregadores no mundo. Mas hoje, ninguém estranha quando eles falam isso da CCB. É ao contrário. Se você prestar atenção lá, nesses vídeos, que você vê essas maluquices bem bravas, você vai ver o povo dando glória no fundo. E você pode ter certeza, eles não sabem porque deram glória. Eles não meditaram, eles não sabem. Eles estão totalmente alienados para dar glória a todo momento. Você sabe disso? É automático, né? Eles vão soltando glória deles, blá blá blá, eles vão soltando, e eles não se importam se o que ele está dizendo a verdade ou não. E isso é um problema. Na parte do estudo bíblico, né? Esses dias atrás até o Mão Cláudio falou lá que na congregação não tem estudo bíblico para formar pregadores, evangélicos e tal, não sei o quê. Fazendo um paralelo, né? Que nem muitos irmãos acreditam no dom da música. Que ele vai orar, né? E Deus vai revelar do céu o dom da música. Amanhã eu vou pegar o instrumento aí, né? Que nem eu toco o violino. E eles acham que amanhã eu tô aprendendo a música. Mesma coisa quando se fala de Bíblia, né? Que nem o irmão falou que o Mão Cláudio falou lá que Deus vai revelar tudo na oração. Eu falo para os irmãos e falo para os candidatos lá na igreja, né? Se ficar só na oração, você não sai do lugar. Porque é duas coisas, é oração e ação. No caso, fazendo o paralelo com a música. Você tem que orar? Tem. Tem que estudar? Tem. Você quer aprender as coisas, né? Você quer aprender a Bíblia? Quero. Então você tem que ler. Se ficar só na oração, não aprende. Aí o Mão tá lá pregando, falando uma coisa que muitas das vezes tá errado. Se a pessoa não leu, ele vai dar glória no automático. Se ele leu, por mais que ele não concorde, ele vai ficar quieto. E não tem como concordar aí quando você... Eu não tô falando que eu leio, que eu estudo. Mas de um tempo pra cá, eu acredito que a minha vontade de... Na época que eu era solteiro, eu lia mais por causa dos salmos. Eu decorava muitos salmos, eu decorava outras partes da Bíblia e tal. Aí depois de um tempo a gente foi se afastando um pouco, assim... Eu falo da leitura diária, né? Mas de um tempo pra cá tem voltado esse desejo de ler de novo. E de ficar a par, né? Realmente não pra refutar, pessoal. Ou pra debater, pra mostrar sabedoria, nada. Mas pelo menos pra saber. Eu vou te perguntar uma coisa, mas eu já vou responder essa pergunta aqui. Que tão me fazendo muito. Josafá, o irmão conhece a Igreja Comunidade Cristiana no Brasil? Eu conheço. Ela é uma dissidente, é uma seita igual a CCB. Eles se gabam ainda de falar que são iguaizinhas a CCB. E eles carregam o mesmo vício. O camarada sai, ele sai da CCB. O sonho dele é abrir uma outra igualzinha a CCB. E aí ele quer ser ancião lá, ele quer ser presidente. Aí ele abre uma outra pra fazer igual. Ou seja, não tem explicação nenhuma pra sair da CCB. Se for pra você abrir uma igual. Porque não fica lá. É uma seita, a mesma coisa. Pregação por supostas revelação. Deus tá revelando lá pra eles. Eles não têm preparo nenhum pra poder tá pregando a palavra. É tudo no sentimento. É a mesma coisa. Então se for pra você sair da CCB pra ir pra essas aqui, é melhor você ficar na CCB porque você vai ter menos problema. Porque você sai da CCB pra ir pra uma outra igual. E aí você ainda tá mal visto pela sua família. Fica magoado com você. E aí você só perde com isso aí. Então eu vou te dar um conselho. Caiam fora das seitas, das dissidentes da CCB. que é a mesma coisa, tá? Leandro, eu vou te fazer uma pergunta pessoal. E você responde se você quiser. Tá? Que tem a ver com o que eu tava falando no começo aqui da live. Você tem alguma promessa feita das tribunas? É dar pra saber que você vai ter ministério da palavra, alguma coisa? Responde se você quiser. Se você não quiser. Uma promessa, uma promessa assim pessoal pra mim? É. Aquelas promessas que fazem em reunião de mocidade, em reuniões de jovens. Ele fala, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Eu vou te colocar aqui. Não sei o que, não sei o que. Você já carrega esse tipo de promessa de coração ou não? Não, eu já vi bastante. Mas não assim direcionado. Assim, você, irmão Leandro. Pra mim não, mas eu já vi. Reino de mocidade, ensaio. Tem bastante. Não, tem bastante. Eu falo isso porque... Mas se a pessoa colocar o coração nisso daí... Eu falo assim... Tem irmão que acha que lá na igreja, lá... Tem ministério, é plano de carreira. Hoje eu sou instrutor, amanhã eu sou encarregado. E amanhã eu quero ser encarregado regional. E tem carregado regional porque ele quer ser ancião. E vai levando isso aí pra vida dele. Eu nunca tive isso, não. Muito boa a pergunta aqui do Jonathan. E eu já vou fazer aqui pra ele. Mas agora não. Então, eu acredito que você não tem essa promessa mesmo. Justamente porque você entrou aqui. Você tá mostrando seu rosto, né? Porque a CCB chama de queimado. Você vai se queimar. Vai se queimar porque apareceu lá. Então você não tem essa promessa. Deu pra ver que você não carrega essa promessa. Que são raros. Sabe que a maioria lá tá esperando a promessa de Deus. Que ele dá pro ministério. E a maioria não vai. Não vai mesmo, tá? Agora, Leandro. Você tá na CCB sabendo que tem algumas coisas erradas lá dentro. E você tá tocando o seu instrumento. Você tá ajudando. Ainda mais quando você vai no batismo. Você tá ajudando a emocionar as pessoas. Pra que eles vão lá se batizar. Você pretende... Que eu já vou usar a pergunta aqui do professor Jonas. Muito boa a pergunta dele. Ele falou... Josafá, pergunta ao Leandro se ele é do grupo que acredita que a CCB pode ser reformada. Você acredita que a CCB pode ser reformada, Leandro? Você faz parte desse grupo? Que acredita... Eu vou falar que eu tenho esperança. Mas a esperança, assim que eu digo, é na conscientização do povo. Eu tava usando o exemplo daquela hora do Brasil, né? Pra que... Não adianta só mudar a administração, o governo, se a mentalidade do povo não muda. Então, pode trocar tudo aqueles que estão lá no governo, colocar outros. Enquanto a mentalidade do povo não mudar, não vai ter um grande progresso, né? E eu acredito que também é assim. Não adianta chegar lá e tirar tudo aquele ministério que tá lá na congregação lá, se a mentalidade do povo não mudar. Eles não entenderem que a congregação não é a graça, que ela não é a obra de Deus, né? Que ela não é a única detentora da salvação, que não é a congregação que salva, né? Mas aí não adianta tirar tudo o ministério lá se a mentalidade do povo não mudar. Se falar que eu acho que vai mudar, que eu tenho aquela certeza que vai mudar, eu não tenho essa certeza. Mas eu tinha esperança, ou tenho essa esperança, que pelo menos uma boa parte entenda, né? O real significado do evangelho, salvação e tudo mais. Bom, pelo que deu a entender, que o Leandro faz parte do grupo, que torce por uma reforma da CCB, torce por uma mudança da CCB, né? Historicamente, Fernando, a gente não tem revisto algum de que Deus reformou nenhuma igreja. Nenhuma. Começar pela igreja católica. Eu acredito que se Deus fosse reformar alguma, ele ia reformar a primeira. Nem a lei mosaica, Deus mexeu nela. Ele não consertou. Que eu acredito que Deus deixa a cargo do homem, a responsabilidade dele mesmo pra fazer essas coisas, né? Deixa eu só responder essa pergunta aqui do Novaes. Josafa, quando foi que você percebeu que a CCB era uma seita? Isso é gradual, viu, Novaes? Você vai vendo as coisas erradas, mas você tá lá dentro, você tá tentando mexer na cabeça de um, de outro, e conscientizar as pessoas. Aí, quando eu comecei a me debruçar em estudar mesmo a CCB, que eu comecei a pegar todos os tópicos de ensinamento, né? Foi quando eu fui percebendo que a CCB não tinha erro, ela tinha problemas muito graves, muito sérios, que é heresias. Heresia é típico de uma seita. Então, foi quando eu percebi isso. Leandro, eu acredito que você deve ter família lá na CCB, né? Bastante gente. Então, você tá preso na CCB aí, né? Como que você faz pra frequentar essa igreja, Leandro? E lidar com isso, sabendo que tá tudo errado, e ao mesmo tempo, você não sente falta de uma pregação bíblica que fala de Jesus? Então, que nem eu já reparei que o povo gosta daquelas pregações que é que Deus vai te abençoar, que Deus vai virar teu cativeiro, vai tirar o que tá por baixo, vai estar por cima. E daí, geralmente, é quando vem aqueles famosão. Sabe quando vem aquele pregador de fora que diz que prega teu CPF? Aí que o povo vibra mesmo, né? Mas quando é só o cooperadorzinho ali da comum, que por muitos é visto como o frio, o cooperador sem virtude, que é aquele que lê o texto e explica o texto. Aí, eu acostumei assim, eu gosto assim, porque é o que fala de exortação, né? Mas tem gente que vê esse tipo de pregação e acha que é o cooperador sem virtude, e é ali que tá a riqueza. E muitas das vezes é uma pessoa sem estudo, né? Mas que ele é aplicado na leitura da... Não só ler, se você lê, só por ler mesmo, né? Sem explicar, que nem aquele dia do... Esqueci o nome do irmão lá, que falou do unicórnio lá. Ele falou, jogou no vento lá. E o pessoal, sem contextualizar, né? Se ele explicasse primeiro que a nossa... A Bíblia que usa lá é a tradução João Ferreira de Almeida, que ela... Na tradução, aquele animal Ren foi traduzido como unicórnio, né? Mas em outras traduções vem como boi selvagem. Se ele explica, né? Não tinha dado tanto falatório, ou o povo tinha entendido melhor quando fala a força do unicórnio, porque era um animal aparentado com búfalo, então ele era forte. Só que muitos dos irmãos só lê e fala, e fica essas dúvidas perambulando no ar, e ninguém procura saber, e o pregador só vai embora. Quando ele fala unicórnio, e ele só fala isso, o povo acredita que é um cavalo com chica, que é aquilo que está nos livros de historinhas, né? O Eliseu Carvalho, eu acho que vocês se conhecem de algum lugar, que está falando... Josafão, pergunta para o Leandro. Vocês quiseram me bloquear no canal dele. Eu não sei que canal que é, mas vocês quiseram me bloquear. Eu tenho o canal lá, o nome do canal é Violinista Amador. E daí eu falo da música e como... Na CCB, né? E ele entrou um dia lá, e ele também é da opinião que as irmãs deveriam tocar, que deveriam dar a liberdade para as irmãs tocar na igreja. Eu também sou dessa opinião. Só que eu conheço muita gente que é contra, principalmente os mais antigos, pessoas mais velhas de 60 anos para cima, totalmente contra. E não só os mais velhos, que nem a minha esposa, não é muito a favor, não. Tem gente que acha que se liberar as irmãs para tocar na igreja, vai sentar lado a lado, daí já vai se olhar. Isso é conversa furada, porque se liberar a irmã, vai ter bancos lá do lado das mulheres com instrumento. É só elas, é conversa furada. Mas tem gente que acredita, sabe? Não, tem gente que acredita, eu não sei não do que eles tiraram isso. Leandro, essas pessoas inventam essas desculpas para ter uma resposta. O que acontece na CCB é o seguinte, eles são avessos a qualquer tipo de mudança. Qualquer coisa. Eles gostam que haja mudança, porque eles vão falar, tá pondo a mão na obra, tá mudando os marcos, eles inventam essas maluquices. Aí vem essa conversa, você acha que vai colocar as irmãs no meio dos irmãos. Isso é uma bobagem. Tem banco separado, as irmãs vão ficar do lado dela, e os irmãos do outro. Como tem orquestra, quando a igreja é muito grande, tem duas fileiras de banco para homens. Se fosse o caso, um ia ser de mulher, o outro ia ser dos homens. A CCB, ela vem no ritmo. Como ela não gosta de mudança, uma das coisas que é forte lá é não mudar nada, é continuar no mesmo pensamento do início. Só que lá no início era outra cultura, era outra coisa, a mulher não tinha valor praticamente, a mulher era um objeto. E eles seguem até o dia de hoje dessa forma. E isso não é só na música. A irmã toca órgão, só, mais nada. Aí você vai. A Bíblia diz o quê? A mulher não pode presidir culto, ela não pode usar de autoridade. Vamos dar crédito para isso. Beleza, passa. Ela não pode, então, ter o ministério de ancião ou da palavra. Tá, mas o restante, e presidir a igreja na parte administrativa, ser secretária da parte administrativa, ocupar outros cargos importantes da igreja. Por que que não pode? Não tem explicação. Entendeu? A única coisa que eu vejo a mulher fazendo lá dentro, Leandro, e eu acredito, se você não for, você me corrige, além de tocar órgão, é limpando o chão, fazendo comida e limpando o banheiro. Não é isso? Isso é frio. grande maioria. E essa falou esses dias, esses dias apresentaram uma irmã aqui, não sei se em outros lugares já foi apresentado, apresentaram uma irmã para a administração. Eu vi que a igreja ficou, sabe, aquele... Né? Apresentaram a irmã para a administração, fiquei admirado, alguma coisa lá da secretaria. Não sei se já tem mais irmãs ou se vão apresentar mais irmãs. Quando foi isso? Foi finalzinho de julho, junho. Então os camaradas estão ouvindo os críticos e estão colocando as coisas para poder andar nos lugares aí, né, rapaz? Vê se pode. Não, mas é que o irmão Eliseu entrou no canal, na live que eu estava fazendo lá, e daí ele externou esse daí, mas pensa, o pessoal bloqueia ele. Não, bloqueia ele. Até me expondo. Não, bloqueia logo. Bloqueia logo. É, não pode. Sabe, a mulher, eles julgam como se ela não tivesse a mesma capacidade cognitiva do que o homem. Não pode isso daí, rapaz, é maluquice. Você vê na parte da sociedade, da sociedade, fala uma coisa que o homem faz que a mulher também não faça. Tem mulher juíza, médico, até árbitro de futebol. Tem mulher que é árbitro, árbitro de futebol, que joga bola, que faz tudo. Então é machismo, irmão. Não tem outra resposta, tá? É machismo. E a CCB deveria acabar com tudo aí para dar mais importância, para dar mais valor para a mulher. Dar mais valor, né? Que ela merece ter na igreja, né? Talvez se ela estivesse lá não estava tão perdida assim do jeito que está. Mas lembro, eu não lembro você na CCB entendendo essas coisas, sabendo de todas essas coisas. Agora tem uma pergunta que fizeram aqui. Deixa eu ver se eu acho que é a pergunta de novo. Aqui, ó. O Luiz, Milon, ele fez a pergunta. Pergunta se ele acredita na revelação quando o pregador vai para a parede branca esperando. É lógico que você acredita, né? Seja sincero, irmão. Você está sendo até agora, mas eu vou dar um conselho meu, uma dica. Seja sincero, irmão. É a melhor forma de você entrar e sair em qualquer lugar. Sinceridade, irmão. Não tem como nem a gente rebater, sabe? A sinceridade é a sinceridade. Entendeu? Mas segue aí a pergunta para você. Na revelação da palavra? Eu acredito. As profetadas quando dizem que Deus vai abrir uma porta, um portão na sua vida, aquelas coisas todas. Não, eu acredito, sim. Aí já é uma parte pessoal, né? Não na profetada, naquele negócio de Deus vai virar uma cativeira, a palavra está dizendo o A e o camarada está pregando o B. Aí eu acho que porque eu separo separo, não. Eu entendo que tem a parte da exortação da palavra, do sentido do sentido da palavra, do que foi lido e do que é o pensamento do pregador. Eu acho que muitos deixam se levar para os seus pensamentos e esquecem de focar no que a palavra queria falar, né? Mas eu acredito, sim, na revelação da palavra. Eu já experimentei esse cumprimento de palavras assim. né? Mas não de profetada que nem assim o negócio de você vai ter ministério, você vai Deus vai virar teu cativeiro, não. Eu acredito que a palavra não foi isso. Mas o que a revelação eu acredito no sentido que nem a Bíblia, a Bíblia não, a igreja tem uma necessidade igual foi nas cartas das igrejas da Ásia, né? Tinha a necessidade para aquele momento. Aquela igreja estava com um defeito tal. Aí Deus mandou a palavra, digamos. Nesse sentido, eu acredito na revelação da palavra. É, a revelação da palavra. Ele não tem muito o que esperar porque ele vai para a parede e eles não prepararam nada e vai pregar coisa mesmo só por Deus, né? Leandro, tem dois comentários aqui que eu tenho que fazer uma pergunta aqui para vocês que são muito boas. Esse comentário está falando o seguinte, só reflexões disso, só uma mulher pode reger no Brás, que era a Ana Espina que já morreu. Só um testemunhado pode testemunhar no Brás, que é o o ministro da Bíblia Suprema, André Mendoza. Ah, sim, sim. É, só um testemunhado pode testemunhar no Brás, porque o cara não é batizado, mas é casado com a irmã da igreja. Só uma aposta para dar fé pode profetizar no Brás, que foi o o senhor subiu, testemunhou, não pediu pergunta, aliás, perdão, e ainda apontou o dedo lá fazendo profecia. Fala para mim sobre esses três casos, o que você acha desses três casos como um CCB ano, como você analisa essa repercussão na internet. Por que que é só Ana Espina, vamos começar por ela, você concorda que só a Ana Espina poderia reger, você acha que todas deveriam, ela não, mas o que você diz sobre isso? Era que eu estava conversando lá com o Monsamuel na live lá, eu sou a favor, eu sou da opinião que se as irmãs examinadoras também fossem dada essa liberdade para elas como era dada para a Ana Espina, só que a Ana Espina por que que ela era? Porque ela era parente lá do Miguel Espina, lá daquelas famílias tradicionais lá do começo, então eu acredito que por causa disso ela tinha influência e tinha essa liberdade, a coisa que se tem liberdade para um tinha que ter liberdade para todos, essa é o meu ponto de vista, no caso do testemunhado lá do Supremo lá, eu já vi testemunhar agradecendo a Deus, tendo liberdade, sendo convidado para testemunhar para testemunhar na igreja, então aquilo eu não achei tão espalhafatoso porque eu já vi, né, pessoa, às vezes, tendo convidado, mas são casos raros, mas são casos raros, não foi todo ano não, mas já vi, agora o do Samuel, do Samuel Trevisan, eu fiquei um pouquinho pensativo, porque deram a liberdade para ele, mas e os outros, né, que nesses dias atrás eu estava assistindo uma live e eu fiquei admirado com o irmão que ele é um músico, o Cláudio Cruz o nome dele, músico famoso no Brasil, maestro, e já foi da congregação, casou com uma pessoa que não era da congregação, ficou sem liberdade e não voltou mais da congregação, daí esses tempos atrás chamaram ele para voltar, para dar liberdade para ele, só que esse posto dele não continua, não sendo da congregação, e aí ele falou assim, não, se eu for, os demais tem que ir, senão eu não vou, aí eu falei, isso aí é de opinião. Leandro, mas o caso do Samuel é grave, até porque em 2014, o Braz emitiu uma circular com assinatura de 12 anciões, 12 anciões, naquela época ainda eles assinavam com a mão deles, assinatura de 12 chamando ele de apóstata da fé, eles estavam no meio de nós, mas não eram de nós, e tal, e o Samuelzinho, que ele chamou de Samuelzinho, o Marsola, pediu para ele subir na tribuna, e ele subiu lá e testemunhou e profetizou até, ou seja, eu nunca vi alguém que foi para o Ministério Jandira ou para alguma dissidente testemunhar na tribuna com salvas de honra, você sabe que nem o CCBano vai na tribuna. Você já subiu na tribuna da CCB? Num culto? Não, já, mas é porque me chamaram para fazer um negócio na parte da música, mas... agora que nem no caso do Samuelzinho lá... Hã? Então, como fica isso? Isso não é um escândalo? Não, isso aí foi... Foi o... Que nem disse... Que nem o pessoal fala, né? Foi o... O... Porque... Eu lembro que participei uma vez de uma reunião da parte da música, né? E o irmão falou assim, se alguém dos músicos fosse lá na igreja Jandira, porque aqui no município de Pinhais aqui tem uma igreja Jandira, que agora é CCA, né? Se alguém daqui for lá tocar, ele perde a liberdade aqui e tal, tal. Daí depois a gente vê um caso desse aí, eu falei, pois aí, aquele... E os demais, como é que fica? Um tem honra e os outros não tem, só porque um é da família dos grandão lá. Isso eu fiquei bem chateado mesmo e não tem como concordar, não. Ó, tem várias perguntas aqui, tá? Eu tô separando, vocês podem fazer a pergunta de vocês que eu tô separando aqui, tá? Tem outra pergunta aqui que eu preciso fazer aqui pra vocês, que é a do professor. Ele falou assim, Josafá, por favor, pergunte ao Leandro que ele achou do movimento dos músicos aparentemente causou desconforto até nos anciões? Com direito à palavra do Marcela, o que você acha daquele movimento que os músicos estavam lá fazendo sobre fazer um... como é que fala? Fazer um ajuntamento em frente ao Libras como uma forma de protesto. O que você achou disso? Ah, não sei se é daquela primeiro de maio ou ele tá falando desse agora do dia... De julho. De julho. Pode falar dos dois. Não, daquela de maio lá, né, do jeito que o Davi Trevisan e o Elia Santin falou lá, né, jogando muita autoridade assim, né, eu não sou, não era a favor, não sou a favor que os irmãos fossem lá na frente manifestar, porque não é todo mundo que vai lá com um espírito de paz, que vai lá com... Não, nós vamos manifestar pacificamente, né, pacificamente. Sempre vai ter alguém que vai estar querendo fazer o... fazer uma coisa errada. Eu tô tomando cuidado com as palavras que eu sei que o negócio é... Né, agora, esse do do Monclaudio, né, foi agora do dia 30, eles quiseram agradar, na minha opinião, eles quiseram agradar o povo por causa daquele outro, né, daquela do dia primeiro de maio e quiseram fazer esse ensaio agora dia 30 que vai ter pra agradar o povo, mas daí agora a posição já tá vindo por causa do Marcão, de Cabriúva, né, agora vão segurar o povo, né, aí o pessoal já se estranhou de novo, aí eu não sou a favor do pessoal ir lá, porque a gente não sabe que se todo mundo que vai lá vai, é, vai tá com um pensamento pacífico, pensamento bom, alguém, sempre, sempre tem alguém enfiado no meio, louco pra fazer uma coisa errada, né, então eu não sou a favor que o pessoal vai lá se manifestar, mas manifestar opinião eu sou a favorzinho, né, se essa pessoa não gostou, vai falar tal, se alguém vai fazer alguma coisa errada é muito subjetivo, é uma, é algo, como é que fala, exceções que podem acontecer, tá, mas você é a favor ou contra a manifestação? não, eu entendo o ponto de vista, o porquê da revolta, mas eu sou contra ir lá se manifestar, assim, do jeito que o pessoal, é, pensa em fazer, né, mas, eu dei uma vez, eu vi você falando, dando a sugestão de ir em outro lugar, fazer um culto do ar livre, eu dei a sugestão pra que, eles irem em um lugar livre, ir lá na, no parque lá do Ibirapuera, ia ser até bonito o evento, as pessoas que iam estar passando, se formam uma orquestra, e aquilo vai chegar nas mídias, vai chegar nas redes sociais, vai ser um protesto da mesma forma, mas você não acha que já chegou a hora de vocês começarem a fazer alguma coisa, além de ficar só orando? Você tá a favor de tudo que acontece na CCB? Você acha que tem que melhorar, é o que você disse, mas vocês não acham que tem que parar desse negócio de só orar, que isso aí é um jargão inventado pela CCB, né, entrega na mão de Deus, e só ora, então você não acha que tá na hora do povo começar a fazer alguma coisa? É, acho que dá pra fazer, só que tem que deixar bem certinho, né, pra não, né, controlar todo mundo é difícil, né, mas eu acho que hoje a rede social, YouTube, isso aí já tem ajudado bastante, mas vamos se dizer assim, é o medo, mas na verdade é medo, né, do pessoal ir lá e... Mas a rede social que você fala, quem tá fazendo o trabalho de provocar algum tipo de mudança é os críticos. É os críticos. Então, mas eu tô falando vocês que estão lá dentro, porque o padrão CCB não é ficar assim, ó, lá no cu, o camarada tá falando tudo, cabeça baixa, se você levanta e fala, não, não põe a mão na obra de Deus, fique em paz e só ora, né, você não acha que o povo precisa começar a fazer alguma coisa, um protesto, uma manifestação pra mudar as coisas, eu falo mudar mesmo, tudo, a forma de levantar o ancião, que seja uma forma de eleição, o povo que escolhe o ancião da sua própria igreja, remover os ancião do Braz, trocar tudo, você não acha que precisava fazer uma mexida grande dessa pra fazer com que a igreja da congregação melhorasse o aspecto dela? É, nesse sentido, assim, eu acho que seria seria proveitoso, só que, vendo pro lado mais realista, eu acho que é meio difícil de acontecer, mas, o que eu acho que o povo tem que aprender, é esse negócio de que eles, independente da onde que seja, alguém, o ministério falar, e os irmãos só, ô, amém, não, beleza, né, eu nunca, eu já me estranhei com todo mundo, já, já, já me estranhei com diácono, carregado regional, local, ancião, cooperador, cooperador de jovem, já, né, mas, é, nunca fui de, de, de fazer, pampero, sempre procurei ser, na medida do possível, discreto, mas quando foi, exigiu, é, teve até, até falei esses dias na live lá, que, teve um ensaio que o, o carregado que tava lá na frente, queria debater comigo, daí eu, querendo que eu, eu concordar, me obrigava a concordar com o que ele tava falando, daí eu não concordei, aí nós entramos em atrito no ensaio, né, mas, é, claro, foi essa vez só, mas, é, eu acho que o negócio é evitar o atrito, sempre na conversa. Ô, ô, Leandro, eu vou te fazer uma pergunta, e eu já vou encaixar a pergunta que o, que o escrito lhe fez ali, é, você acha que a congregação Cristiano Brasil, ela prega, o evangelho de Jesus Cristo, as pessoas se batizam lá, crendo em Jesus? Eu acredito que não todos, não é todos que, que, que pregam, não, é, eu acredito que muitos pregam o que o povo quer ouvir, mas eu sei que lá dentro tem, tem irmão que prega, o evangelho é aqueles que eu falei lá, né, que é os, os cooperador, anseão, que é sem virtude, os cooperador, anseão frio, né, que o povo fala que é frio, quando ele tá pregando o evangelho, eles falam que é frio, quando ele tá pregando bem essa material, nossa, esse é usado por Deus, então, é ter que mudar dos dois lados, né, o povo tem que aprender a, a buscar o evangelho, e o ministério tem que aprender a pregar o evangelho, né, essa é a minha visão, assim, não todos, mas a minoria também, eu vou falar que é a minoria. Não, eu respeito o que você falou aqui, a opinião é sua, você, você tá sendo sincero, então, eu fico até feliz, me dá até vontade de fazer pergunta pra você, né, eu vou fazer mais uma aqui, mas antes eu vou comentar sobre o Lindomar, eu não sei se você viu aí, um CCB ano, que rogou praga em mim, e disse que em um mês, Deus vai fechar minha mão. Eu vi. O que você acha disso? O que você acha disso? Esse tipo de irmão aí, eu, né, na minha opinião, posso estar enganado, mas eu não entendi o evangelho não. É igual, eu tava conversando com outro irmão, o irmão William, tá dos Estados Unidos, ele tem canal também, é, que um irmão falou lá que, que a, a pessoa vai na igreja pra buscar, porque Jesus Cristo é o marido, ele tem que dar os presentes pra, pra, pra sua esposa, se não a esposa larga ele. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, eu acho que esses irmãos, tão perdidos, não sabem o que que é evangelho, nunca ouviu falar, eu acho, passou longe, né, então é, esse irmão aí, tá rogando praga, e ele, não sei, é, eu só, eu vou te perguntar aqui, é, isso aí é, é maluco isso, o, o Lindomar agora, deve estar indo buscar a palavra, e é aquela palavra que, ele vai falar assim, você veio buscar a palavra aqui, Deus manda-te, você não vai ficar confundido, e nem envergonhado, ele tá buscando a palavra pra Deus lhe matar, e deve estar ouvindo essa pregação lá, que você não vai ficar confundido, e nem vai ficar envergonhado, é o diabo puro, naquilo ali. Outra pergunta pra você, né, a pergunta é do, eu tô separando a pergunta de vocês todas, tá, a da Janaína, que tá ali, a da irmã Ivonete, que fez uma pergunta muito boa, eu já vou, eu já vou fazer a pergunta de vocês, o Renan Santos, fez uma pergunta aqui interessante, falou, Josafá, pergunte a ele, se ele tem certeza da salvação, você tá salvo? Eu tô acertando que sou salvo. E por que que você tem certeza que você tá salvo? Porque a partir do momento que eu acertei o Senhor Jesus Cristo, o meu único salvador, eu já faço parte do grupo eleito, né, não eleito da instituição, mas daqueles, a qual o Senhor adotou, né, pelo Espírito Santo de adoção, e era um negócio que, tipo assim, no começo, eu já me batizei. Espera aí, a resposta é muito boa, só que eu preciso te fazer uma outra, a resposta é muito boa, é isso mesmo. Aonde você aprendeu isso? Onde que eu aprendi isso aí? É, mano, um pouquinho, deixa eu explicar primeiro como eu batizei. Meu pai tava insistindo pra me batizar, só que eu era da igreja católica, né, eu era católico, só que, tipo assim, meus pais já tinham se batizado na congregação, estavam servindo a Deus, e eu continuei, fiz a primeira comunhão, a crisma, tudo, na tradição católica. E depois, eu comecei a frequentar a igreja junto com eles, daí, beleza. Aí meu pai começou a insistir pra mim no batismo, daí eu falei, não, 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 já pesquei, né, o pai quer que eu batize? Mas aí, entendendo, né, entendendo, assistindo um culto aqui, um culto aqui, fui no batismo a primeira vez, mas não batizei. Aí continuei, quando eu entendi o que que era salvação, quando eu entendi o que que era arrependimento dos pecados, aí sim que eu fui batizar, mas meu pai já tinha, sim, acho que eu não queria saber de nada, não. Aí quando ele pensou que eu não tava, que eu não queria mais me batizar, foi quando eu me batizei. Então eu já tinha entendido que eu tinha que aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu salvador, que eu tinha que pedir perdão pelos meus pecados, daí depois eu batizei. Mas, é... Aí você aprendeu aonde isso, né? Ainda sim. Porque lá não ensina. Entendi. A CCB, ela não ensina que Jesus é o único e suficiente salvador, e nem que você tem que pedir perdão dos seus pecados. Aonde é que você aprendeu isso, então? Então, aqui na região metropolitana de Curitiba tinha um ancião que ele pregava, nos batismos dele, ele pregava a salvação. Né? Pregava a salvação, e tanto que foi até o batismo que ele foi atender em outra, em Santa Catarina. Eu nem sabia que era ele que ia atender, mas eu fui lá, e ele, de novo, pregando a salvação, pregando arrependimento do pecado. Qual é o nome desse ancião? Hã? Qual que é o nome desse ancião? Monrubis Caetano. Só que, hoje, eles... O que é isso? O próprio irmão, Cláudio, Cláudio Marçola, sentou ele. E por que que sentou? Pode ser falado? Porque eles falaram que foi levantada uma... como que a gente fala? Uma acusação de assédio, assédio verbal. e não foi ouvido nem a parte dele, ninguém deu condição dele a falar a parte dele. Eu tenho ele, sim, como um exemplo na fé, porque ele é um homem idôneo, assim, um pouco... O contato que eu tinha com ele, eu tinha ele realmente como uma pessoa idônea. E o nosso cooperador era meio... Os dois na mesma linhagem, assim, sabe? Na mesma linhagem de pregar o que está na Bíblia, pregar o Evangelho, goste ou não goste, dê glória ou dê glória, né? Então, eu fui mais nesse daí. Só que é aquele esquema, é aquele cooperador, aquele ancião sem virtude, aquele cooperador ancião sem... né? Sem dom. e foi ali que o senhor me converteu. Outra coisa também, quando você ora, você se considera um pecador? Tanto quando você vai orar na igreja, ou quando você vai testemunhar alguma coisa, você tem coragem de falar isso para eles? Eu sou pecador. Não, depois que sai o ensinamento, que saiu o ensinamento lá, agora eu não lembro que ano que foi, que nós não devíamos... Eu lembro, eu lembro. na oração manifestar que somos pecadores. Aí eu parei. Antigamente eu orava, sempre pedia perdão pelos nossos pecados, né? Depois que saiu esse ensinamento, aí eu confesso para os irmãos que eu parei de orar na igreja. Eu lembro. Leandro, eu queria que você fosse sincero, se você aprendeu aqui, aprendeu em outro lugar, porque o pessoal ali, agora já... já debandou um pouco assim do seu lado. Ele já falou, o que o Leandro está falando é coisa que ele está aprendendo aqui com os críticos. Não, era aquele negócio. Eu tinha essas visões... Espera aí, Espera aí, Espera aí, Leandro, eu e todo mundo que está ali, nós somos CCB-ano. A CCB é padrão, então as pessoas, elas fazem algumas perguntas aqui e já tem mais ou menos uma linha da resposta que você vai dar. Você pode dizer, não tem importância, você fala, não, olha, eu estou aprendendo agora, eu estou aprendendo aqui, ali. se você for pelo caminho da sinceridade, não vai ter problema nenhum. Entendeu? Porque essas coisas, se eu fizer uma enquete aqui agora com vocês e fazer a pergunta para o povo, quem já ouviu na congregação ensinar que somos pecadores mesmo após se batizar? Se você for... eu não ouvi. É, vai ter um... Então, mas é isso que eu te perguntei. Ah, tá, não, não. Você é pecador, você ainda ora pedindo perdão pelo pecado. se perguntar para eles, se eles já ouviram na congregação que salvação é única, Cristo é único o suficiente salvador. Essa frase está querendo dizer que não depende de minhas obras, não depende se eu for firme, fiel até o fim, não depende se eu ficar firme na igreja, só depende de Cristo. Então, essa é uma frase que vai contra tudo que você bem ensina. Por isso que ele, vai ser impossível você ouvir isso lá dentro. Quando você fala, Jesus, irmão, ele é suficiente para você se salvar. Você está abrindo o portão da porteira, quer dizer, o portão da fazenda, a porteira da fazenda e muita gente pode ir embora por causa disso. Então, fica aqui um conselho. Irmão, um conselho que eu falo que é para mim. Eu estou aqui por causa disso, irmão. Eu ando ali sendo sincero sempre, como eu já errei aqui, já pedi desculpa, já pedi. Se você for por esse caminho, isso significa o seguinte, não pode subestimar o público. Esse povo é igual nós dois, eles são seres humanos pensantes. Ali tem gente, ali tem gente muito mais inteligente do que eu. Tem comentário, tem pessoa ali que eu respeito e fico até nem sem graça de conversar. tem o professor Jônatas que escreve aqui, você vê um homem inteligente. Tem o Eliseu também inteligente, tem bastante gente aqui, que fazem comentários no meu canal e eu jamais vou subestimar ninguém deles. Eu sou só um que estou aqui na tela. Não sou melhor, não sou mais superior, não tenho nada. Eu só tenho coragem e estou aqui no canal. Mas essas pessoas ali, muitos deles têm mais capacidade do que eu. então quando você for responder, Jônatas, dê a resposta verdadeira, irmão. Não adianta a gente ficar filmando que o negócio não vai pra frente. Entendeu? É que eu não quero falar por todo, não quero falar, estou aqui representando todo mundo. Eu entendi isso. Não, eu vim só isso, vim falar só a minha diferença, aquilo que eu entendi. Não, a pergunta é pra você mesmo, fica tranquilo, a gente não está. A gente... Você não está representando a CCB nem ninguém. A pergunta é específica pra você, o Jônatas. Eu tenho que tirar o comentário que é pra aparecer seu nome. Eu vou até trocar o comentário. É você que a gente pergunta, o Leandro de Siqueira. Pode seguir. Isso, então... Só que uma coisa assim, eu tenho que admitir, muito daquilo que eu tinha convicção e que eu já tinha pensamento, o que eu já entendia, eu fui confirmar através de trabalhos de críticos. Isso eu tenho que falar. Vou explicar uma coisa aqui que tem gente lá no chat que também não entende. Existe duas naturezas de pecado. Duas. A primeira, a maior de todas, que matou toda a humanidade, é chamado de pecado original. os teólogos desde os pais da igreja, eles falavam muito. Aqui tem o Eduardo, agora que eu vi ele ali, eu já vou colocar ele aqui no canal. Eu já vou colocar agora, Eduardo. Já está aí. Seja bem-vindo, Eduardo, daqui a pouco eu passo para você a palavra. Existem duas formas de pecado. O pecado original é o pecado que matou toda a humanidade, é o pecado que faz que as pessoas nasçam no pecado. Elas já nascem no pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 12. A morte se estendeu a todos, por isso que todos pecaram. O que está querendo dizer esse verso? Você é mortal? Sou. Então esse é o sinal de que você é pecador. A mortalidade mostra que eu sou um pecador. Então quando o Cristo morre na cruz, ele remove esse pecado. O que nos matava, o que condenava a carne junto com a alma. Olha o fogo no inferno. Mas nós continuamos em um corpo caído e pecando. se alguém disser que não peca, é mentiroso. A Bíblia está falando isso. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, 9. Acho que 8, 9. Ele fala, se alguém disser que não peca, fez de Deus mentiroso. Por que ele está falando isso? Porque Deus diz que o homem é pecador. Se eu digo que eu não sou, eu estou falando que Deus está mentindo. o próprio apóstolo João fala, se alguém disser que não peca, fez de Deus mentiroso. Ou seja, eu não tenho coragem de falar que eu não peco. Então as pessoas que dizem que não peca, presta atenção, você está dizendo que Deus é mentiroso. Entendeu? Por isso que Jesus Cristo está à destra de Deus. Por que ele está lá à destra de Deus? Porque nós precisamos da intercessão dele todo dia para purificar os nossos pecados. Eu estou só explicando ali para eles entenderem. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o amigo e eu já vou passar para o colega que acabou de chegar aqui. A Ivonete está perguntando o seguinte, aliás, a Janaína, ela fez o que acontece assim, pergunta ao Leandro ou Josafá se esses escândalos são piores ou a falta do evangelho, porque na CB não tem regras e ensinamentos. O que eles têm de ensinamento é somente a música e mesmo assim não é relevante. então, você está lá por causa da música ou por quê? Porque se não tem evangelho, a minha concepção, a do Josafá, igreja que não tem evangelho é a mesma coisa que eu tivesse no espiritismo em qualquer outro lugar. Por que eu não vou lá? Porque lá para mim não tem evangelho. Então, qual a sua motivação para continuar na CCB? Que é também a pergunta da irmã Ivonete. ajuntei as duas perguntas. Responde, Eliano. Então, que nem eu falei lá no começo, eu acho que muito da periferia, não vou falar todos, mas alguns estão bem distantes do que a gente está vendo na internet hoje. Eu também não acredito, não sou daquela opinião que eu vou ser, vou, estou tocando instrumento que nem eu que sou instrutor, estou ensinando que é para garantir minha salvação, isso aí eu já nunca acreditei nisso aí, que você vai fazer alguma coisa para ser salvo e tal, mas que tem muito, que falta muito evangelho, mas por que que falta evangelho? Falta estudo da Bíblia, por mais que não tenha um estudo para formar pregadores, mas tivesse pelo menos para aqueles que já têm se saber explicar ensinar a irmandade a buscar as coisas de Deus, aquele que ainda não fez o conserto de Deus, que a gente fala conserto, é se arrepender dos seus pecados, assumir o Senhor Jesus Cristo, não descer a água do patino, mas entender realmente o que é a Bíblia, o que é o plano de salvação do Senhor Jesus Cristo, isso falta bastante. do Senhor Jesus Cristo,